Um garoto de 16 anos caiu de cerca de 10 metros de altura em Pato Branco, no sudoeste do estado. Ele tentava pegar uma bola que ficou presa na estrutura do ginásio. O jovem foi socorrido e levado ao hospital com múltiplas fraturas. A Polícia Federal tenta identificar o funcionário de uma companhia aérea do aeroporto de Foz, que colocou 2 kg de cocaína na bagagem de uma passageira. A mulher foi presa e pode dar pistas do comparsa. Um homem ficou ferido ao ser atingido pela laje de um cinema desativado em Cascavel. Ele participava da demolição do prédio, que tem mais de 50 anos. O operário passa bem. E em Curitiba, um adolescente de 17 anos pegou o carro escondido e, na volta de uma festa, causou um acidente na linha verde. Das seis pessoas que estavam no veículo, apenas uma jovem de 16 anos ficou ferida, mas sem risco de morte. O menor bebeu antes de dirigir e foi levado para a delegacia. O menor bebeu antes de ir para a delegacia. O menor bebeu antes de ir para a delegacia.